Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes de hoje. Pisteio fecha a edição 31 dos Jogos Estudantis com competição paralímpica. Eu sou o Marco Arelli Costa e o TV Esportes está no ar! A Prefeitura de Esteio promove de terça a quinta-feira da próxima semana os primeiros jogos paradesportivos do município. O Paragédias é destinado a estudantes de portadores de deficiência e vai suceder a 31ª edição dos Jogos Estudantis de Esteio. Os Gédias 2024 chegaram ao fim esta semana, depois de reunir alunos de 30 escolas das redes estaduais, municipais e privadas. Assuntos que vamos discutir agora com o secretário de Cultura do Esporte e Lazer de Esteio, Guilherme Nunes Zolim, e o coordenador de esportes do município, Felipe Silva Alvinienes, que estão aqui conosco. Boa tarde, sejam bem-vindos ao TV Esportes. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria enorme poder falar um pouquinho do trabalho que nós desempenhamos no Esporte de Esteio. Boa tarde, Marco. Como o Felipe falou, é uma alegria enorme a gente estar aqui representando o nosso município. Os Gédias terminaram nesta última quinta-feira com competições de tênis de mesa. Quantos esportes foram disputados neste Gédias? Então, considerando o Nilcom, que é uma iniciação do voleibol, que nós trabalhamos com a categoria pré-mirinda, foram 11 modalidades. Claro que o Nilcom faz parte do voleibol, então seriam 10 ao todo, e que foram em disputa este ano com um aumento de três modalidades. Quando nós assumimos essa coordenação lá no município e a coordenação da própria competição, nós tínhamos sete, conseguimos ampliar para dez, aumentando com o skate, com o tênis de mesa e também com o futebol sete. Então, priorizando aí no caso do skate, o tênis de mesa e esportes olímpicos. Esse ano, inclusive, o nome da competição é Gédias Olímpicos 2024. E para ti, como é que foi incluir o teu esporte, o skatista? O skatista não para de andar nunca, né? Para de competir, de repente, mas sempre vai ter o lazer. Como é que foi incluir o skate no Gédias? Claro, foi uma felicidade grande, né? A gente poder passar para os outros um pouquinho do que eu vivi a minha vida inteira, né? Foi uma vivência muito grande. Eu desde pequenininho, desde os quatro anos, eu comecei a andar de skate. Então, eu tive uma trajetória bem consolidada. Eu fui profissional com 17 anos. Participei de toda a construção da nova pista de skate de esteio, né? A gente sempre teve uma dificuldade de ter uma pista boa para andar. Hoje a gente tem uma das melhores pistas do Brasil aí, né? A mesma empresa que fez o projeto e execução da pista da Orla do Guaíba foi a que fez a nossa pista. E vai ser sempre uma alegria muito grande, né? Passar a nossa vivência, né? Eu viajei o mundo aí para competir com o skate. Como é o teu estilo de skate? O meu é Street. Street. E agora está tudo ali. Agora está tudo ali, né? Como é o nome do parque lá? Skate Park Rosângela Zolim. Também tive a felicidade de me fizeram essa surpresa, colocar o nome da minha mãe. O pessoal do skate mais antigo, né? Que a gente chama dos Old School, fizeram um abaixo-assinado lá e fizeram essa surpresa para mim. Daí fizeram um decreto com o nome da minha mãe lá no skate park. E como é que funciona a logística para esse GEDS? Como é que funciona? Começou? Quando? E terminou quando? Normalmente nós realizamos em quatro semanas ao longo do ano, né? Duas no primeiro semestre e duas no segundo semestre. Esse ano, em função das cheias que nós tivemos no nosso estado, isso atrapalhou um pouco o cronograma, a gente precisou dividir um pouco mais as modalidades ali. Até porque nós temos uma parceria muito importante com a Secretaria de Educação, né? Importante citar eles também aqui, que nos auxiliam, inclusive, fazendo a logística de transporte, né? Nós oferecemos transporte para as escolas municipais, né? Então, o ônibus passa nas escolas, leva as crianças para os locais de competição. Mas também, para que isso aconteça e para que a gente tenha uma adesão grande das escolas, como nós tivemos, né? É importante que as agendas do GEDES não coincidam com agendas da Secretaria de Educação, né? Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazeiro, junto com a Secretaria de Educação, para que a competição ocorra da melhor forma possível, né? Só para se ter uma ideia, nós temos 20 EMEBs, né? Escolas Municipais de Educação Básica no município, né? Então, essas, nós tivemos 30 escolas participando, né? Então, essas outras escolas são estaduais, das redes estadual e privada, né? Da rede municipal, nós temos 100% de adesão das escolas, né? Guilherme, para ti, que é a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazeiro, isso aproxima a Secretaria das Crianças do Esporte? Como é que é para ti, que é um esportista coordenar tudo isso? Para mim, é uma experiência muito boa, porque eu já participei do GEDES, né? Lá no início, isso aí nos anos 90, ainda participei do GEDES. Agora, eu poderia estar participando da organização junto com o Felipe. O Felipe é o coordenador geral do GEDES, né? É uma competição grande, realmente grande, da nossa cidade. E a gente tem o GEDES, desde as séries iniciais até o nono ano, ali, todo mundo é contemplado. Então, eu acho que, a partir dali, a gente pode descobrir novos talentos também, né? Às vezes, não estaríamos perdidos, porque as crianças não participam só do futsal. Elas vão no futsal, elas vão no vôlei, elas vão no andebol, elas vão no badminton, elas participam de várias modalidades diferentes. Então, talvez, ali, eles possam se descobrir, né? Tem o atletismo também. E como é que vocês fazem para escolher uma modalidade? As escolas, normalmente, os professores de educação física nas escolas, eles têm uma gama muito grande de esportes que eles trabalham, né? Lógico que tem algumas escolas que trabalham mais modalidades, né? Que se destacam durante essa competição. Algumas escolas já são tradicionais e outras nem tanto. Mas, a partir daí, é que se descobre o talento. Talvez, uma criança que não tenha tido essa modalidade na escola dela, ela já vai ter, no outro ano, plantar uma sementinha para o professor dela implantar, entendeu? Esse ano, nós ampliamos o número de modalidades ali também. Nós levamos em consideração alguns fatores. Os esportes olímpicos, por ser uma edição que carrega o nome GEDES Olímpicos, né? 2024. O skate vem, um esporte que vem em grande ascensão, né? No mundo todo, mas no Brasil especificamente. O tênis de mesa, porque é uma modalidade fácil de ser trabalhada nas escolas também, né? E o futebol sete, que é importante... Eu, como professor de educação física, né? Acho que é importante, assim, a gente ter pessoas técnicas da área, obviamente, dentro da secretaria correspondente. Porque, antes, nós tínhamos o futebol de campo, há alguns anos atrás. Que era sempre uma dificuldade. Porque, uma, porque as escolas têm dificuldade de formar uma equipe grande, né? Onze atletas competindo, mais suplentes e tudo mais. E outra, que choveu no dia anterior, normalmente a gente já não conseguia usar o campo no dia seguinte, né? Isso é um problema aí que o pessoal do futebol de campo sempre enfrenta, né? A não ser que se tenha uma estrutura grande de drenagem e tudo mais. Mas, então, a estratégia do futebol sete também vem ao encontro disso, né? De facilitar a formação das equipes e também facilitar os locais de competição. Que nós temos muitas quadras de futebol sete em esteio, né? E aí fizemos também parcerias com quadras particulares, né? Que cederam para a gente poder competir e tal. Isso nos ajuda muito. E esportes não tão conhecidos como badminton? Vocês dão, além da estrutura, vocês dão o material? Uma raquete que já não é tão barata? Claro. É importante citar o badminton porque é um esporte que já tem uma tradição no município, né? Inserido, claro, através de professores que passaram pela própria estrutura da Secretaria de Esportes. E isso já vem... Então, a maioria das escolas de esteio hoje já possui os seus kits de badminton, rede com raquetes, petecas, né? Nós não temos tanto esse problema, tá? Mas o badminton também faz parte das modalidades do gurizada olímpica, né? Das oficinas esportivas que nós temos no município. Então, nós oferecemos esse treinamento também para as crianças ao longo do ano gratuitamente. Então, os professores que querem indicar os seus alunos para treinar conosco no ginásio municipal, eles são acolhidos em treinamentos duas vezes por semana da modalidade de badminton. Claro que nós temos uma estrutura maior no ginásio municipal, né? Então, os professores não precisam levar rede, raquete, tudo isso tudo nós já temos lá, né? Que já esperamos eles com a estrutura pronta para a competição. E este ano, quando eu li, fiquei muito feliz que tem o Paragedes. Como é que foi essa inclusão? Como é que foi... Quem teve a ideia e como é que vai ser incluir o Paragedes este ano? Começa a terça-feira, né? O Paragedes surgiu de uma ideia do Felipe, nosso coordenador aqui, né? É um cara que é extremamente técnico, que nem ele falou, que tem que ter um técnico, né? Ele é extremamente técnico e zeloso, né? Com essa causa aí, né? Com toda a causa do esporte desse. Seja ele como o Gedes, seja ele o Gedinho, que foi a ideia dele também. E depois o Paragedes, que quando nós tivemos a nossa reunião com o prefeito para implantar as metas de governo, que tem todo ano, né? A gente citou, a gente não, o Felipe citou o Paragedes e caiu como nossa meta de governo, né? Como é que é essa inclusão, Felipe? Eu penso muito nisso, né? De conseguir contemplar as crianças de modo geral e com responsabilidade, né? Não só construir uma competição, mas envolver muito a questão pedagógica nessas competições. O Gedinho surge para isso, para preparar as crianças para o Gedes, né? E o Paragedes é uma demanda que nós tínhamos, né? É uma necessidade que eu vejo como ferramenta de inclusão para essas crianças e até mesmo de terapia, de tratamento para elas, né? Como funciona isso? As escolas indicam ou vocês conhecem a comunidade? O Paragedes, este ano, como é a nossa primeira edição, ele será em formato de festival, né? Então, assim, não é cada escola vai montar a sua equipe. Nós teremos modalidades de vôlei sentado, o futebol adaptado, que vai abranger a síndrome de Down e autismo, uma corrida de 100 metros, né? Introduzindo o atletismo, vivências de goalball também para deficientes visuais, né? Então, cada escola leva, inscreve previamente, leva os seus alunos de acordo com a modalidade em que ele se encaixa, né? E nós vamos unir lá, então, esses atletas e montar as equipes, né? Na hora e proporcionar essa vivência. O grande objetivo do Paragedes, este ano, é mostrar para essas crianças que existe a possibilidade deles praticarem esporte. A gente não vai focar na questão competitiva, né? Qual é a escola que vai ganhar? Não, todos serão premiados, todos, porque é um festival, né? Então, o objetivo é mostrar para essas crianças que existe a possibilidade deles praticarem esporte, independente de qual é a sua deficiência, né? E que o município também os abraça nesse sentido com os projetos que nós temos para o próprio paradesporto, né? Então, nós temos horários destinados para o vôlei sentado, por exemplo, né? Nós teremos para o para-tenis de mesa, né? Para o para-atletismo, até mesmo em parceria com um projeto muito bacana aqui de Porto Alegre, e que atua em Canoas também, esporte mais, né? Que também nos cede em vagas. O próprio SESC também nos cede vaga para natação, né? Então, assim, nós estamos fazendo parcerias em torno desses projetos, que é o gurizada olímpica que nós temos, né? Para aquelas modalidades em que a gente não tem tanta estrutura, talvez no município ainda, a gente consiga proporcionar para essas crianças através de parceiros, né? Oferecendo transporte para que elas possam se deslocar, claro. E aquelas em que a gente consegue praticar dentro da estrutura do município, acolher essas crianças nos nossos centros de treinamento, né? Nos ginásios municipais. Então, o grande objetivo é esse, é mostrar para a criança que, independente da deficiência que ela tenha, ou da dificuldade que ela tenha, é possível praticar esporte e o quanto o esporte irá contribuir, sem dúvida alguma, para a sua qualidade de vida, para o seu desenvolvimento físico, motor, intelectual, enfim. E fazer amizade também, né? Sem dúvida, né? A questão social, essa inclusão social nesse sentido é muito importante, porque também isso melhora a autoestima da criança, né? E nós temos, assim, fundamentos teóricos que comprovam isso, assim, né? No próprio projeto escrito do Gurizada Olímpica, nós abordamos essa questão, o quanto a prática esportiva, seja ela o esporte convencional ou para desporto, o investimento no esporte possibilita ao município a economia em segurança, a economia em saúde, né? Em tantas outras áreas, porque proporciona uma qualidade de vida melhor para essas crianças, afasta elas da criminalidade, afasta... Isso, é claro, é algo que é de senso comum, normalmente, né? Mas nós buscamos dados, né? Que comprovam, estudos que comprovam isso, para que a gente possa também embasar os nossos projetos no município de Esteio. Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Gurizada Olímpica, inclusão, muito papo ainda bom, depois do intervalo, rapidinho. Estamos de volta com TV Esportes, seguimos conversando com o Felipe e com o Guilherme e agora vamos falar daquele projeto maravilhoso, Gurizada Olímpica. Como é que está o projeto? Conta para nós. Marcos, o projeto está sendo um sucesso, assim, né? Como todo projeto novo e grandioso como ele é, são muitos desafios, né? Para implantar, a gente demanda também, a gente necessita também de uma... da comunidade abraçar e, enfim, e buscar também os treinamentos, claro. Mas nós temos uma parceria muito boa com os professores de educação física, nesse sentido, né? E o projeto Gurizada Olímpica, ele foi idealizado a muitas mãos, assim, né? Nós tínhamos... Eu tinha uma ideia de projeto a ser escrito e executado dentro do município. Nosso prefeito, Leonardo Pascoal, trouxe esse desejo de que a gente abordasse modalidades olímpicas, direcionassem um projeto para modalidades olímpicas e paralímpicas, né? E aí, dentro da secretaria, né? Junto com o secretário Guilherme, nós fomos construindo esse projeto. E hoje, ele contempla diversas modalidades, né? Como o futebol de campo, o voleibol, o andebol, o badminton, né? E outras modalidades aí também, que o próprio boxe, né? Sem dúvida, é um projeto de muito sucesso e que tem a meta aí da gente atender em 12 meses 900 crianças, né? A mudança na vida do atleta é nítida, é óbvio. Mas tu já vê isso na comunidade, nos bairros? Olha, Marco, a gente, dentro do projeto, os indicadores de resultado preveem essa avaliação, né? Como é um projeto recente, né? Ele começou ali no meio, né? Um pouquinho depois do meio desse ano, né? É bem novo. É bem novo, né? Então, a gente ainda não consegue fazer esse levantamento e ter ele agora, que isso, sem dúvida, já modifica na comunidade onde esses atletas estão inseridos. Isso eu não tenho dúvida. Como professor de educação física, como profissional de esporte, isso eu não tenho dúvida, porque é muito bonito, assim, em ver nas crianças o quanto eles mesmo enxergam a evolução e a transformação que o esporte está possibilitando na vida deles, né? Quantas crianças, quantas pessoas vocês estão atendendo no localizado olímpico hoje? Hoje nós já conseguimos atender inscritos 204 crianças, tá? Mas, né, projeto muito novo. E nós temos ainda algumas modalidades para iniciar, né? Como a própria natação, o tênis de mesa. O município está construindo, está, na verdade, com um projeto pronto para sair do papel, que é o SEI, o Centro de Esportes Individuais, né? Onde nós teremos treinamentos de atletismo, de lutas, né? Além do boxe, também o taekwondo já está no nosso radar para iniciar, e o judô. Então, assim, nós temos muitas modalidades para iniciar dentro do nosso cronograma. Que, sem dúvida, também vai elevar bastante o número de atendimentos, assim, né? De um mês para o outro, iniciou essas novas modalidades, a gente já vai ter uma gama de atletas atendidos aí bem considerável. No próprio, no vôlei feminino, nós temos quase 50 meninas já treinando, entre categorias infantil e juvenil. Então, algumas modalidades têm se destacado, assim, a gente já está precisando abrir mais turmas e está sendo muito bonito, muito bacana. Secretário, vocês têm o espaço, mas como é que funciona a logística? Vocês dão apoio, por exemplo, psicológico, tem uma ajuda alimentícia, como é que funciona? Isso daí vai ser uma evolução do nosso projeto, né? Tudo isso a gente tem no papel, no projeto, né? Além disso, do atendimento psicológico, tem a parceria com as escolas, né? Felipe, a gente vai ter um núcleo dentro das escolas para descobrir esses talentos e lá encaminhar para o projeto olímpico, né? A gente vai ver, junto com os professores de educação física, a aptidão que aquele atleta tem, falar, ah, esse aí tem mais uma envergadura boa, uma altura boa para participar do vôlei. Vai encaminhar esse menino direto para o projeto olímpico. Então, é que nem o Felipe falou, é tudo recente, a gente tem um cronograma a ser seguido, mas é para ser, nos próximos anos, um projeto modelo da nossa cidade. Uma coisa muito bacana que vai acontecer nos próximos meses agora, né? Dentro do Gurizada Olímpica, nós temos um projeto paralelo que a Prefeitura está apoiando de avaliações físicas, né? E esses profissionais que vão aplicar essas avaliações nos atletas do Gurizada Olímpica, eles aplicam uma fórmula, né? Um cálculo desenvolvido por uma universidade de Minas Gerais e que essas avaliações físicas, o resultado delas indica para a criança, com base naqueles resultados, para qual modalidade essa criança tem mais aptidão, né? E até mesmo a possibilidade de índices olímpicos para determinadas modalidades. Claro que leva em consideração muitos fatores, né? E isso será abordado do ponto de vista fisiológico e físico, né? Assim, de habilidades motoras também. Mas a gente sabe que existem fatores sociais também e do próprio treinamento que vão influenciar nisso. Mas, assim, isso será um ponto de partida muito importante para nós, para conseguir direcionar essas crianças. Dizer, olha, essa criança, beleza, ela gosta de futebol? Ela pode praticar futebol, a gente não vai impedir ela de praticar futebol. Mas os resultados dessa avaliação física estão direcionando ela para o voleibol com chances muito grandes de sucesso, né? Então, vamos incentivar essa criança também para que ela pratique voleibol sem problema algum, né? E quem sabe isso facilite para que a gente descubra novos talentos, sem dúvida alguma. E como o projeto Grisada Olímpica se mantém financeiramente? O projeto hoje, ele é totalmente custeado pela Prefeitura Municipal, né? Claro que nós estamos em busca, né? Desde o início do projeto, de parceiros também. Até mesmo para que a gente consiga direcionar os recursos da Prefeitura. Daqui a pouco eu consigo parceiros para material esportivo, por exemplo. Bom, então a Prefeitura já não precisa mais investir nessa parte. A gente consegue alocar esses recursos em estrutura para o projeto, em estrutura física, por exemplo, né? Mas hoje o projeto, ele é custeado totalmente pelo Poder Público, totalmente pela Prefeitura Municipal. Legal. Sei que o projeto de vocês é bem novo, mas fecha-se um ciclo olímpico e inicia outro. Vocês já vislumbram, de repente, levar alguém? Então, tem um atleta de vocês nas Olimpíadas de Los Angeles? Essa é a intenção, né? A gente que vem do esporte, que nem eu. Eu andei de skate numa época que o esporte não era olímpico. Sim. Então, eu... Três anos atrás, eu julguei o campeonato que a Laísa Real correu. Então, eu vi aquela menininha bem pequenininha correndo. Três anos atrás, ela era bem menor, praticamente uma criança, né? E ver ela participando de uma Olimpíada hoje é muito gratificante. E a gente tendo esse projeto, modelo na nossa cidade, eu vejo, eu sonho com isso, em ver uma criança de esteio participando das Olimpíadas. Não é impossível vocês conseguirem... E nós temos dois padrinhos do nosso projeto, que é o Giovanni Della Valentina, que foi atleta do remo, participou das Olimpíadas. E o Giovanni Guissoni, que é um paradesportista da Esgrima, que representa a nossa cidade aí, o nosso país, em várias Olimpíadas. Na verdade, já foi medalhista. Então, nós temos bons exemplos a serem seguidos. E nós tivemos algumas reuniões com um professor muito bacana, que é o Jorge Funk, nosso vizinho aqui de São Leopoldo, né? Treinador hoje da seleção feminina de tênis de mesa. E o Funk tem sido também um parceiro, um incentivador desse projeto, né? E que nos apontou algumas, por exemplo, para tênis de mesa, né? Em conversas, nós disse, ó, Felipe, a gente treinando, tendo atleta, fazendo treinamento nesse formato, assim, 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 a gente tem grandes chances de colocar para atletas também em uma próxima Paralimpíada. porque existe essa carência no país, né? Então, assim, o que a gente está fazendo hoje em Esteio não é só algo que é carente na nossa região, né? O incentivo ao paradesporto. Não, não, ele é carente no nosso país. Então, se a gente conseguir hoje oferecer um treinamento de qualidade ali, sem dúvida alguma, a gente tem, principalmente em esportes individuais, né? A gente tem condições de colocar atletas nas próximas Paralimpíadas, sem dúvida alguma, né? Então, depende de muitos fatores? Depende, né? Mas acredito que se a gente fizer a nossa parte, o atleta, e conseguir que o atleta faça dele, isso é muito possível. Eu conversei aqui com Guilherme Nunes Zonim, que é secretário de Cultura, Esporte e Lazer, e Felipe Silva Alvienes, coordenador de esporte do município de Esteio. Muito obrigado, parabéns por esse projeto maravilhoso, espero que vocês coloquem muito mais do que um, e que Esteio seja exemplo para todo o Brasil. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui no TV Esportes. A gente agradece e quero voltar aqui muito breve com um atleta já consagrado aí na nossa cidade, no nosso Projeto Olímpico. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. O programa de hoje vai ficando por aqui, a gente volta no próximo sábado, sempre ao meio-dia aqui pela TV Educativa. Um ótimo final de semana a todos e até lá! O programa de hoje vai ficando por aqui,